Mas oi, mas olha só senhoras e senhores, são com mais um vídeo semus nacional de Resident Alves 7, rapaz do céu! E agora, agora eu tô nervoso, basta esse negócio aqui. Agora eu estou nervoso, eu estou bravo, agora eu vou botar pra quebrar o pau da barraca. Para de me, rapaz, para de me, não tem munição, lugar nenhum nesse lugar daqui. Eu vou voltar só para matar aquela vaca, cadê essa vaca? Nem quebrar as porcaria de caixote, eu sei que não tem bosta nenhuma, vou quebrar isso daqui porque eu tô com... Não tem nada nessa vaca, não tem nada, não tem nada. Se tem mais munição pra cá, peguei. Tem um 789. Vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, sua perecloprada, vai matar sua mãe. Quebra e cai. Sai, ah, eu lembrei como defesa, sua vaca. Sua perecloprada. Toma tiro, toma tiro, toma tiro. Errei, 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 errei. Corre! Desgraçado, sua vaca. A mestrada, tem tétano na teta. Vem cá. Tem não. Carrega rápido, rapaz. Ah, levei nas costas. E a nossa senhora, vem pra cá. Toma tirinho, toma tirinho, toma tirinho, toma. Nossa, foi na cabeça, eu nem mirei. Toma que eu defendo, mulher. Tá pensando o quê? Que mirimbo é gata, sua perecloprada. Abre essa porta aqui, rapaz. Bora, carrega. Carrega, 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 carrega. Eu me cerquei. O que ela tá fazendo? Defende! Me esquece, me esquece com você, mulher. Você que tá vindo pra dar de mim, tá falando me esquece. Sua puta não morre, velho. Vai fora, não morre. Morreu? Falou que me ama. E morreu feito bruxa. Tá, eu vou tentar quebrar os cachotes aqui. Tá bom demais, não tem nada aqui. Não tem nada esse cachote, nada. Bosta. Ué, até transportei assim? Shazam? Ai!